Olá, meus amigos. Quarta-feira, 18 de agosto. Petrobras anuncia mais investimentos na Bacia de Campos. Macaé com 478 vagas de trabalho. Em São Francisco, a empresa está contratando vendedores. Governo do Estado imposta novos soldados da Polícia Militar. Três municípios da região estão sem vagas disponíveis para a Covid-19. Essas e outras informações de forma resumida a partir de agora no Boletim de Notícias do blog do Carlos Jorge. Carlos Jorge Show! Olá, amigos. Muito prazer. Eu sou o Carlos Jorge iniciando o Boletim de Notícias, edição desta quarta-feira, 18 de agosto. Estamos aí felizes da vida por saber que você está nos seguindo, nos acompanhando, curtindo com esta grande audiência do nosso trabalho. Vamos abrir aqui o programa com uma excelente notícia. Petrobras, a nossa querida Petrobras, anunciou aí esta semana um investimento da ordem de 13 bilhões de reais na Bacia de Campos. Esses investimentos estão incluídos nesses investimentos, a construção, a colocação em funcionamento de duas novas plataformas de petróleo nesta região aqui do estado do Rio de Janeiro. Está também no planejamento uma nova plataforma de petróleo entrando em operação no lado Capixaba, aqui ao lado, na região de Presidente Kennedy, lançamento de cabos de interligação de 100 poços de petróleo já em funcionamento e a iniciação da abertura de 20 novos poços de petróleo. Todos esses investimentos, segundo a Petrobras, está planejado para acontecer até 2025, ou seja, nos próximos quatro anos. E esses planejamentos elevam a expectativa de prospecção de petróleo em até 27 anos. Vamos seguindo aqui falando da Flor Delis. A gente tinha falado no boletim de ontem que a Flor Delis poderia estar sendo transferida para um presídio feminino no município de Campos, mas ficou definida a transferência da Flor Delis para um presídio no mesmo complexo de Gericinó, em Bangu. Ela está em uma outra ala, em um outro anexo. Não foi necessária a transferência dela para o município de Campos. Existe uma determinação judicial que ela não pode ficar junta com outras acusadas do crime que culminou com a morte do pastor Anderson. Portanto, não teremos essa hóspede indigesta aqui no município de Campos. Uma oportunidade de trabalho, a Multiclínica Mais Saúde, em São Francisco, quase em frente à drogaria do Juscelino. A Multiclínica está contratando vendedores. Então, se você está desempregado, quer trabalhar como vendedor da Multiclínica Mais Saúde, eles estão contratando. Você deve comparecer na Multiclínica e deixar o seu currículo. E boa sorte! A gente aqui saúda a toda a Polícia Militar e a gente torce que o oitavo batalhão, que é responsável pelo policiamento aqui em São Francisco de Itabapuana, possa receber parte desse efetivo que está à disposição agora do Estado de Segurança Pública. Nós temos uma defasagem de policiais muito grande no oitavo batalhão. Temos um problema sério de segurança aqui na região por falta de efetivo. E a gente espera que parte desse efetivo que foi formado esta semana esteja aqui a serviço da nossa região. Uma outra notícia é, nesta semana, o Brito, que é o secretário municipal de ordem pública, o subtenente Brito, quero deixar um grande abraço aqui ao Brito, ele esteve no Rio de Janeiro, no quartel general também da PM, no lançamento do Cinturão de Segurança, que é um projeto do BPRV. A Polícia Rodoviária Estadual, esse projeto do governo do Estado, prevê esse cinturão de segurança pública em todos os pontos de divisa do Estado, com policiamento 24 horas, objetivando principalmente a apreensão de armas e drogas. E esse projeto foi lançado no Rio de Janeiro, no quartel general, com a presença do secretário municipal de segurança e ordem pública, o subtenente Brito, representando aqui São Francisco e a prefeita Francimara. O trabalho do BPRV é um trabalho importante aqui em São Francisco, nós temos a unidade recém-inaugurada ali na divisa de Barra com o presidente Kennedy, e São Francisco está inserido nesse projeto porque nós temos a divisa aí com o presidente Kennedy, e era um grande problema, um grande gargalo ali na segurança, que agora amenizou com a presença da unidade física, da unidade permanente do BPRV naquele ponto. Seguindo com o nosso programa, fazendo abordagens sobre a nova variante delta, três municípios do noroeste fluminense não têm leitos para UTI, é Covid, a variante delta do novo coronavírus avança pelo estado do Rio de Janeiro, onde já responde por mais da metade dos casos de Covid-19 e causa reflexos das internações. Seis municípios fluminenses nesta semana já não tinham leitos de UTI vagos, entre eles Bom Jesus do Itabapuana, Miracema e Itapiruna. De acordo com dados do governo do estado, 65 leitos de UTI disponíveis para o tratamento da Covid-19 em Bom Jesus do Itabapuana estão ocupados. Em boletim divulgado ontem, a prefeitura de Bom Jesus informou que dos 65 internados na UTI, nove são do próprio município e 56 são de outras unidades. Desde o início da pandemia foram confirmados 1.421 casos no município de Bom Jesus. Agora um detalhe importante é que a UTI de Bom Jesus atende pacientes de São Francisco. É referência. Então há uma preocupação porque não há vagas de UTI. está avançando a Covid-19, a variante Delta novamente avança pelo estado do Rio de Janeiro e há uma grande preocupação. Vamos aqui falar de uma boa notícia. Vamos falar de vagas de emprego, vagas de trabalho no município de Macaé. Já já a gente aborda este assunto. Lembrando que a Alfa Telecomunicações é a empresa que mais cresce em nossa região, é a empresa de internet que nós utilizamos aqui no blog do Carlos Jorge há muito tempo. Estamos imensamente satisfeitos com o resultado da internet da Alfa Telecomunicações. Deixar um grande abraço ao Vaguinho e toda a sua equipe. Macaé, você que está precisando de trabalho, Macaé está com um balcão de empregos com 478 vagas para trabalhar embarcado ou para trabalhar no próprio município. A Carlos Jorge tem vaga de quê? Vaga desde engenheiro até auxiliar de serviços gerais. Tem vaga de soldador, mecânico, polidor, ajudante, supervisor, vendedor, gerente. Muitas vagas. Como que eu consigo ver? No blog do Carlos Jorge já deixamos a matéria pronta. Com o link, você vai acessar. Precisa em Macaé? Não. Cadastre o seu currículo direto no site. E boa sorte. Ok? Corra atrás, porque o trabalho não vai bater na sua porta, não. Você que tem que correr atrás. A gente dá um empurrãozinho anunciando aqui para você. Gente, recebi em for várias ligações aqui, dando conta que o Banco Itaú e São Francisco, desde sábado, que está com a agência fechada, sem energia elétrica. O banco não funciona, os caixas eletrônicos não funcionam, não existe um aviso na porta informando ao consumidor. As pessoas estão querendo pagar, honrar seus compromissos, não estão conseguindo. E o banco simplesmente deu um apagão, literalmente apagado, a agência do Itaú e São Francisco. Ninguém fala nada. Atenção pro conde São Francisco. Atenção pro conde, por gentileza, se manifeste. Procure ver o que está acontecendo com a agência do Itaú e São Francisco. Porque as pessoas estão querendo honrar seus compromissos. E a agência literalmente está apagada e ninguém explica. Não sei se a luz foi cortada, não se sabe se ficou todo mundo doente, porque não tem explicação. O banco só quer lucro, não é verdade? Mas não explica, não manda uma nota aqui para a imprensa local, não explica nada e está lá tudo apagado e as pessoas estão querendo honrar seus compromissos, fazer um movimento de banco, e não conseguem. Pessoal, por hoje é só. A gente agradece a sua audiência, prometendo voltar amanhã com mais um resumo de notícias do blog do Carlos Jorge. Curta, compartilhe, participe com a gente, se inscreva em nosso canal, querendo anunciar conosco. O telefone está à disposição. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.